Audiência, debate e criação de políticas públicas para a pesca Começa hoje o Agosto Dourado, um mês dedicado a apoio à amamentação E nós continuamos ouvindo os líderes de bancada sobre o balanço no primeiro semestre de atividades no Parlamento Hoje é quinta-feira, primeiro de agosto e o TVA Notícias começa agora Boa noite, o segundo semestre de trabalhos na Assembleia Legislativa começa oficialmente hoje Mas as primeiras sessões ordinárias e as reuniões de comissão estão marcadas para a próxima semana Com a volta à rotina diária, os deputados terão pela frente desafios e debates nos próximos cinco meses O repórter Paulo César Santos traz alguns dos assuntos que estarão na pauta Foram 14 dias de recesso parlamentar Agora é hora de organizar a casa, deixar tudo em ordem para o segundo semestre E olha que os próximos meses devem ser de discussões intensas no Parlamento do Estado É que projetos importantes que tramitam na Assembleia Legislativa devem impactar em várias esferas da sociedade Empresarial, industrial, econômico-financeiro e social Nem o turismo deve ficar de fora E para se ter uma ideia, somente no primeiro período deste ano 93 matérias foram apreciadas pelos deputados estaduais De um montante de mais de 450 proposições A continuidade das discussões sobre os incentivos fiscais deve ganhar destaque Já que o governo do Estado ainda precisa enviar novos projetos ao Parlamento Que incluam outros setores A lei de diretrizes orçamentárias também vai exigir empenho dos deputados Na agricultura, são os agrotóxicos que estão na pauta Para que alguns produtos sejam proibidos de ser produzidos no Estado Mais um tema que deve acalorar as discussões na Casa São os chamados pedágios municipais Que dão acesso a importantes balneários de Santa Catarina E esses são apenas os que estão pautados Os próximos meses ainda devem receber novas propostas E que podem movimentar o poder legislativo de Santa Catarina E o maior interessado é o cidadão que sente os reflexos imediatos De cada discussão que passa pelo plenário da Assembleia Legislativa A Comissão de Pesca e Agricultura da Assembleia Legislativa Promoveu hoje uma audiência pública Em pauta, as diretrizes para o pescador e para a pescadora catarinense Avaliando o atual cenário da pesca e discutindo hipóteses Para melhoria de atividade pesqueira Santa Catarina é o maior produtor nacional de pescados A cada ano, os 42 mil pescadores catarinenses Tiram da água toneladas de sardinha, corvina, anchova, camarão, entre outros Na pesca industrial, são cerca de 65 mil toneladas de peixe a cada ano Na pesca artesanal, a quantidade é só um pouco menor 60 mil toneladas Apesar de ser um setor importante para a economia catarinense Ainda não existe um conjunto de normas para a pesca em Santa Catarina Um projeto de lei de autoria da deputada Paulinha Criando a política estadual da pesca no estado Foi o tema de uma audiência pública realizada pelo parlamento Indiscutivelmente a gente vai ter mais solidez na política de pesca E mais proteção às categorias Tanto de pescadores artesanais quanto industriais Nós temos uma frota com 700 barcos Eu sempre falo aqui que a pesca extrativista pode ser uma mola propulsora na economia catarinense Estamos nessa luta pela comissão da pesca para fazer um trabalho diferenciado E nós desejamos fomentar da melhor maneira possível Para que também possa ajudar Santa Catarina a continuar crescendo Regulamentar a atividade da mulher pesqueira Que atua no beneficiamento do pescado É um dos pontos do projeto de lei Atualmente as pescadoras encontram dificuldade para ter o trabalho reconhecido Prejudicando o acesso a direitos como seguro defeso É o caso da pescadora Luzia de Freitas Que trabalha na pesca desde 1988 Eu descasco, empacoto, gelo, vendo em quilos Vendo direto para o pescador, direto para o cliente Chego na minha casa procurando alguém e vai indicando eles Eles chegam lá porque eles querem comer um produto de melhor qualidade O INSS não quer nos reconhecer Então o que eu vou fazer? Hoje eu estou com 48 anos E o que eu vou dizer? Fiquei sem recurso Porque se eu me acontecer em acidental alguma coisa Eu não sou amparada Eles não querem me reconhecer Eles querem qual é a minha profissão Como que eles estão me vendo? Ela não tem conseguido acessar até mesmo os seus direitos mais elementares Em relação ao seguro defeso por falta de clareza legal Então acho que a gente vai poder ajudar bastante nesse sentido Segundo a deputada, outro ponto importante do projeto de lei É a criação de um conselho estadual de pesca Formado por representantes do setor Durante a audiência pública, representantes dos pescadores e do governo Falaram sobre a proposta de regulamentação e sobre a pesca em Santa Catarina Nós estamos totalmente abandonados e gostaria que o estado criasse uma diretoria de pesca Porque hoje o estado de Santa Catarina só tem uma diretoria, uma gerência de pesca Não tem uma diretoria Enquanto outros estados, como o exemplo da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco Eles têm sua secretaria Mas não precisa ser uma secretaria Basta ser uma diretoria de pesca para dar atendimento aos pescadores em geral Essa iniciativa é muito importante de criar esse marco regulatório para normatizar E aí a Secretaria da Agricultura, por meio das suas empresas vinculadas Tanto o SIDASC quanto a EPAGRE Poderão atuar mais ainda Tanto na questão de assistência técnica, pesquisa e extensão na área de pesca Como um todo, mas também na parte sanitária Que é um trabalho que a SIDASC desenvolve Que é estratégico também para a viabilidade da comercialização e a segurança alimentar Então, por isso a importância desse marco regulatório Para atacar essa questão legal E também os aspectos de pesquisa, extensão, produção e sanidade aqui no nosso estado Durante o recesso parlamentar, a nossa equipe conversou com os líderes de bancada Para ouvir a avaliação deles sobre o primeiro semestre do ano Hoje, quem faz o balanço é o deputado Mauro de Nadal, do MDB Que é o vice-presidente da Assembleia Legislativa Nós tivemos projetos importantes dos pares aqui da casa, dos deputados Projetos que tramitaram, que tem um impacto na vida do cidadão de Santa Catarina E sempre com uma resposta muito positiva deste parlamento A palavra de ordem da mesa diretora, de economia, economia e economia Também foi atendida por todos os parlamentares E agilidade também, tudo aquilo que tramitou aqui dentro da casa Esse foi o mote, o rumo dado pela mesa diretora a todos os projetos E a toda a estrutura da Assembleia Legislativa E hoje é o dia mundial da amamentação e também o início do agosto dourado Um mês inteiro dedicado às ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno O médico pediatra Cecim El Askar conversou com as nossas redes sociais E traz algumas dicas importantes para que as mamães consigam amamentar com tranquilidade e eficácia Então o primeiro passo é a maternidade Na maternidade a mulher tem que saber que é o único tempo na vida dela que ela é rainha Lá ela não faz nada Então ela tem que aproveitar aqueles dois dias que ela é rainha para aprender a amamentar Porque ninguém nasce sabendo amamentar Então lá ela vai ter todas as condições Ela vai ter um obstetra, vai ter um pediatra, vai ter uma enferpeira Todo mundo à sua disposição Ali é o tempo ouro para ela aprender a amamentar Então ela aproveita aquele tempo e adia tudo o que ela precisa lá para frente Porque a hora que ela sair da maternidade, que ela chegar em casa Tudo fica difícil porque ela perde toda aquela estrutura de rainha E como a gente pode fazer para ter uma amamentação eficaz? Primeiro, querer amamentar Segundo, quando a mãe ganha o bebê, ela tem o peito cheio Cheio do que? Como se fosse cheio de pó O que ela precisa que é renovável? Água Então a mulher logo depois que ganha o bebê, ela sente muita sede Então primeira coisa, tomar água, líquidos até sentir-se saciada Segundo, saber que amamentar é uma atividade de alta performance Porque cansa, cansa muito Então a mulher precisa descansar Então ela tem que transferir todas as outras atividades da casa As atividades pessoais E até os outros cuidados com o bebê para outra pessoa Então ela tem que amamentar e descansar Então quanto mais hidratada ela tiver Quanto mais descansada ela tiver Mais leite ela vai ter Nos primeiros dias o bebê mama De hora em hora, de um em uma hora O que não pode deixar é o bebê passar de três horas Principalmente durante o dia Então acorda o bebê Como é que você conta? Terminou de mamar às oito e meia Nove e meia, dez e meia, onze e meia Se tiver dormindo, acorda Tira a roupinha, faz cosca nos pés Até ele chorar Deixa ele chorar dez segundos Por que dez segundos? Um número mágico É o tempo que o bebê leva para ficar bem desperto Se tiver bem desperto ele vai mamar mesmo Mamou, coloca em pé Deixa rotar e deita com a cabeceira mais alta Piradinho um pouquinho para a esquerda E de olho no bebê Deu três horas, volta a amamentar Então isso começa das seis da manhã Até às dez da noite Então isso é um bebê feliz Que ele é a rotina E a mãe saber que existe um tempo ouro de amamentar E tudo na vida dela ela pode adiar Menos a amamentação Na maternidade concentra cem por cento no aprender E vai para casa Crie uma rotina E saiba que Rotina Líquido Descansar E querer amamentar Vai fazer toda a diferença na tua vida E na vida do teu bebê E faz sim, pode ter certeza TVA Notícias fica por aqui Mais informações você confere na nossa programação No site, nas nossas redes sociais E amanhã, a partir das oito da manhã No Primeira Hora Uma boa noite para você E amanhã, a partir das oito da manhã